Oh, com sirofa de um valor Oh, janete que ele é misto Oh, janete que ele é misto Oh, sirofa de um valor Oh, janete que ele é misto Oh, com sirofa de um valor Aleluia Aosareluia de 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 que Oh, cana moro pro que ele é Aosareluia de 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 que Oh, com a marxa vou querer Ai, bo sirofa de um valor Oh, cana moro pro que ele é Aosareluia de de que Oh, dicta, dicta, sarkele Abalala de bomene Aosareluia de 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 Oh, dicta, dicta, sarkele Oh, com a marxa vou querer O, com sirofa de um valor Oh, com sirofa de um valor Oh, com sirofa de um valor Oh, cana moro pro que ele é misto Oh, com sirofa de um valor Oh, com sirofa de um valor Música 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 Música